Olhei pra quem? Ela tá dançando, ela tá dançando Já tá dançando no embarço do meu som Dizem o irmão fez de paz Só quer ter a fé de uma voz Ela tá ali, desce, desce Ela tá ali, desce Quando eu solto o damor ela vem com o simão Me chamando de maridão Quando eu solto o damor ela vem com o simão Caralho, caralho No meio do bloco ela me deu a mão Me chamando de maridão A hora da associate com o irmão ... Chama 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 Chama